também sobre esta chegada de Nancy Pelosi a Taiwan. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News. Bom dia. Boa noite daqui de Taiwan. Obrigado por receber. Obrigada. Bom, eu imagino, né, a gente aqui tem comentado muito dessa expectativa da chegada de Nancy Pelosi aí, né, em Taiwan, uma grande expectativa para essa visita. Em primeiro lugar, gostaria de entender como que vocês aí em Taiwan estão, né, se preparando para recebê-la, a importância dessa visita de Nancy Pelosi a vocês aí da ilha. Como que está o clima neste momento? Bom, primeiro a esclarecer, nós temos aqui um escritório comercial do Brasil que é uma repartição do governo brasileiro. Então, nós não estamos diretamente ou indiretamente ligados à visita. Então, estamos aqui na nossa função de informar o Itamaraty sobre o que está acontecendo e é basicamente isso. Tem alguma... porque assim, a gente fica nessa tensão, estamos vendo uma tensão, até os mercados, né, estão trabalhando hoje numa versão aí, numa possibilidade de uma apreensão, de uma cautela, inclusive, né, de que isso possa se tornar mais um conflito. Como que a gente, vocês estão vendo essa situação? Realmente poderia causar aí algum tipo de conflito? Bom, há sempre um potencial de incidentes. E isso é um dado que a gente tem em conta, não só a gente, mas todos os que estão envolvidos. A situação é delicada porque, evidentemente, há uma diferença grande entre a posição de Pequim e a posição de Taiwan, que para o Brasil é uma província da China, e não só para o Brasil, para todos os países que não têm relações diplomáticas com Taiwan, e sim com Pequim. Então, há uma apreensão como a China vai reagir a essa visita da presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Nós vemos, evidentemente, com a apreensão, mas temos a esperança de que isso se resolva de uma maneira pacífica, porque, afinal de contas, é do interesse de todas as partes envolvidas, China, Estados Unidos e a própria Taiwan, que isso aconteça, que seja resolvido de maneira pacífica. Acho que a Isabela Takaki está aqui comigo também, tem perguntas aí para o diretor. Vamos lá, Isa. Diretor, boa noite. Presidente, o senhor estava dizendo que todo mundo quer que se resolva de uma forma pacífica, mas o presidente Xi Jinping já deixou muito claro ao governo dos Estados Unidos que quem mexe com fogo pode se queimar. Ele, em uma ligação com o Joe Biden, ele fez essa ameaça, dizendo que não mexa com Taiwan, não interfira aqui nos nossos assuntos, e essa visita de Pelosi indo justamente à ilha de Taiwan, mostra uma ameaça. O senhor acredita que os Estados Unidos realmente queiram comprar essa briga, apesar de todo mundo querer a paz? Eles estão ali cruzando uma linha muito perigosa. Bom, é verdade, mas talvez a melhor resposta seja dada por autoridades americanas, porque nós somos observadores, como eu disse. O problema maior existe na definição da política americana do que é uma só China, e isso aí temos que remeter à história e estudar um pouco como isso se passou. Os Estados Unidos reconhecem, dizem que reconhecem, e isso é reafirmado pelo presidente, pelo chanceler americano, que respeitam a política de uma só China. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos dizem que Taiwan existe e tem o direito de existir. Então, Pequim, por outro lado, tem uma versão, evidentemente, bem diferente, como nós sabemos. O risco é de que haja um mal entendido, de que haja algum incidente maior do que a gente está temendo. Ou seja, o avião da Pelósia acaba de aterrissar em Taipei, e a gente vai passar a seguir isso muito cuidadosamente. Esperamos que a posição chinesa seja firme, mas não acabe em conflito, evidentemente. Doutor, você falou aí do avião, a gente está com imagens mostrando exatamente o aeroporto em Taipei, onde a aeronave acaba de pousar, a aeronave que estava sendo acompanhada por muitas autoridades em relação de uma grande preocupação. Bom, eu queria entender um pouco como que é a nossa relação Brasil-Taiwan. Eu sei que a gente não tem relações especificamente, acho que exatamente comerciais, mas eu queria entender o que a gente tem realmente de relação com o Taiwan. Nós não temos relações diplomáticas, nós temos relações comerciais, sim. E essa é a razão de ser do escritório comercial do Brasil aqui em Taipei, que exerce outras funções, evidentemente, de divulgação de cultura brasileira, de assistência consular a cidadãos brasileiros, emissão de vistos, enfim. Mas nós temos o escritório funcionando normalmente. O que nós não temos, e volto a repetir, é relações diplomáticas. E o que a gente consome, o que é exportado especificamente, a gente importa? A gente sabe que tem uma força muito grande dos semicondutores aí em Taiwan. Eu queria então entender um pouquinho mais sobre essas relações comerciais. Taiwan é o maior centro de produção de chips, de semicondutores avançados do mundo. E, evidentemente, esse é um produto número um na nossa pauta de importações brasileiras de Taiwan. Importamos também vários outros produtos eletrônicos. Tem que lembrar que os iPhones, uma parte dos iPhones, são montados aqui pela Foxconn. Há montagem de vários computadores também, várias empresas de computadores. E, inclusive, as nossas urnas eletrônicas têm componentes fabricados em Taiwan. Para cá, nós exportamos commodities, basicamente. Com exceção de carne e frango, que ainda são vedadas à importação aqui em Taiwan. O resto de commodities, a gente exporta açúcar, soja, enfim. Basicamente, são commodities que nós exportamos para cá.